E aí Saudações humanos segunda-feira começou com chuva Já era o diabão Ó E a previsão é ficar assim o dia inteiro O dia é cagado Enquanto tá fazendo frio tá beleza É filha da puta Mal se posiciona Galera não sabe se posicionar direito no trânsito E aí Fecha todo mundo pra entrar Enquanto tá frio tá bom Mas chovendo pô é foda Se bem que tá aquela chuva do Não sabe se chove se não chove Pessoal do departamento temporal Tá meio indeciso ainda Deve tá rolando alguma discussão Manda água neles porra Aí o outro vai lá e fecha a torneira de novo Pessoal do departamento Ah, é.